Dando continuidade à descrição botânica e implicações práticas, vamos abordar aqui o constituinte folha. A folha do milho ela tem inserção alternada, essas folhas são simples e lanceladas, ou seja, cresce uma folha para a direita, a próxima para a esquerda, a próxima para a direita e para a esquerda, assim, sucessivamente. Então, simples, é apenas uma lâmina foliar, e são lanceladas, então elas são afiladas na ponta. A função principal da folha é a produção de carboidrato, é responsável por trocas gasosas, ou seja, transpiração, absorção de CO2, emissão de O2 e pela interceptação de luz, interceptação de luz que é essencial para os processos fotossintéticos. A importância prática da folha é determinação de idade. Se você está no campo e quer determinar a idade da planta de milho, você vai determinar a idade pela quantidade de folhas completas. E para cada hectare de cultura plantada, a gente tem aí uma superfície foliar de 3 a 5 hectares. Então, é bastante folha, e vocês vão observar que isso tem implicação prática, principalmente em auto-sombreamento, quando a gente falar de zoologia. Uma folha completa, eu conto uma folha completa quando? Quando ela possui, é... Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Que eu tenho bainha, que é uma parte da folha que envolve o colar e a lâmina foliar. Se eu tiver apenas lâmina foliar, eu não conto ela como folha completa. Então, uma folha completa de milho é constituída de quê? Lâmina foliar, colar e bainha. Na lâmina foliar é onde ocorrem as trocas gasosas. É aqui que nós temos estômagos, transpiração, interceptação luminosa. Uma parte do processo de carboxilação acontece na bainha. Aqui é onde está a rubisco, mas a enzima primária de carboxilação em planta C4, que não é o caso do milho, é a pepcase, que ela está aqui na folha. A outra questão, eu tenho plantas e a arquitetura da planta é preponderante para questões de trocas gasosas, interceptação de luz e desta feita também produção. Então, é melhor que eu tenha uma planta de folha ereta ou de folha prostrada. Novamente, depende. Se eu tenho plantas de folha ereta, aqui eu vou ter maior ou menor interceptação luminosa. Aqui eu tenho uma arquitetura que me garante maior interceptação luminosa. Por quê? A folha ereta, ela produz menos alto sombreamento, ou seja, eu vou ter folhas com maior acesso à luz e eu tenho as duas faces para absorção luminosa. Folhas prostradas, elas vão ter muito alto sombreamento, ou seja, essa folha está sendo sombreada pela de cima e essa está sombreada pela de cima. Então, aqui eu vou ter menor interceptação luminosa. Beleza, mas e aí? Qual é a melhor? Aqui, se eu vou ter maior interceptação luminosa, eu vou ter maior produção de fotossíntese, eu vou ter maior troca gasosa. Só que também, se eu tenho maior troca gasosa, vai exigir mais o quê? Mais água. Por quê? Se ela intercepta mais luz, vai ter maior abertura estomática, vai ter maior absorção de água, porque a abertura estomática também vai facilitar a transpiração. Então, o consumo de água aqui vai ser maior, certo? Qual é a outra questão? Se eu absorvo mais água, se eu produzo mais, eu vou precisar de mais nutrientes. Então, essa planta aqui tem uma exigência maior em água. Aqui eu tenho uma exigência menor em água, porém eu tenho menor produção, por quê? Porque plantas C4 gostam de luz. O pior inimigo de planta C4 é sombra. Então, aqui eu vou ter uma produção menor, no entanto, eu vou ter uma menor necessidade de água, por exemplo. E eu também vou ter menor ocorrência de planta daninha. Por quê? Porque essa planta faz sombra e as plantas daninhas também precisam de luz. Ou seja, essa planta é mais rústica, essa planta é menos rústica. Aqui eu tenho que ter maior intervenção para controle de planta daninha, aqui eu vou ter menos. Certo? Então, depende da situação que você está se encontrando. Eu tenho um nível tecnológico alto, vou usar a de folha ereta. Eu não tenho um nível tecnológico alto, folha prostrada, raiz maior. Certo? Tenho mais água, folha ereta. Tenho menos água, folha prostrada. Tá? Então, isso daqui é que vai te determinar tomada de decisão. Certo? Não existe chegar lá e dizer, eu quero uma semente de milho. Só isso, se tu quiser falar só isso, não fala muita coisa. Tem que ser as situações que você, o contexto que você vai se encontrar. A flor. O milho, ele tem flores em lugares diferentes da planta. É uma planta monóica. Nós temos a inflorescência masculina em um local e a feminina em outro. No ápice do caule, a gente tem uma panícula de espiguetas, que é a flor masculina, que a gente chama de pendão. No arroz, quando for falar de arroz, o que a gente colhe é a panícula. Lá é que vai ter o grão. Aqui não. O que a gente colhe é a espiga. Na axila das folhas médias, é a espiga, que é a flor feminina, que é onde vai ser produzido o grão. No entanto, só vai ser produzido o grão se vier pólen da flor masculina, que é o que está no ápice da planta. A fecundação do milho, apesar de ser possível a autofecundação, ela é muito rara. É uma planta preponderantemente alógama. Não é uma planta autógama. A fecundação do milho é cruzada. Em cima de 95% é cruzada. Ou seja, eu preciso de várias plantas no local para que elas possam cruzar. Isso é bom ou ruim? É bom porque é polinizada pelo vento. Não preciso de agentes polinizadores. É tranquilo. É ruim em que lado? Eu não tenho controle sobre erosão gênica, por exemplo. Então, um pólen de uma planta transgênica pode contaminar a planta do vizinho, que é convencional. Então, isso pode acontecer. Por ser uma planta alógama. Então, isso é um problema, principalmente se você está produzindo plantas de variedade chamadas caboclas. A inflorescência feminina é a espiga, acho que todo mundo já observou na vida. E a espiga em si é um hakes, que a gente chama de sabugo. Ela é um eixo aveolado, tem as linhas paralelas e longitudinales, onde vai crescer a cariópise, que é o grão de milho. Dentro de cada ovário tem um óvulo e de cada óvulo surge um estigma. Aquele cabelinho é o estigma. No milho a gente chama de estilo estigma. Ele cresce lá da base do ovário até o exterior da espiga. Então, está aqui. Esse estilo estigma cresce da base até o final aqui. E como é que se dá esse crescimento? O estigma que sai primeiro aqui para ser exteriorizado, para que haja a fecundação, é o da base. Então, a espiga de milho se enche da base para o ápice. O último que sai é o daqui. Por uma questão evolutiva, as sementes com maior probabilidade de serem viáveis estão mais na base do que no ápice. Por quê? Porque aqui está mais próximo da chegada de carboidrato, está mais protegido também da parte externa, do exterior da planta. Então, é comum observar grãos maiores na base, grãos menores no ápice e, em algumas situações, a não polinização aqui do ápice. isso daqui é o estigma, aqui é o estilo estigma, o pólen tem que chegar aqui, germinar e o tubo polínico crescer, entrar pelo estigma até chegar ao ovário. É um caminho bem longo, plenamente viável e possível. A gente observa também, aproveitando, aqui eu tenho um nó, isso aqui é um entre nó, isso aqui é uma bainha, aqui é um colar, não, aqui é o colar, na verdade, e uma folha, uma lâmina foliar, isso aqui é a axila, onde está a espiga. Essa fase nós chamamos na fenologia de embonecamento. E os grãos, eles se enchem da base para o ápice. Então, aqui, essa espiga já está toda fecundada. No entanto, elas se enchem da base para o ápice. E aqui eu tenho duas questões de da ponta, eu falei para vocês que a probabilidade maior de viabilidade eram os grãos da base, da espiga. A ponta, pode acontecer isso, que são grãos abortados, ou seja, foram fecundados, mas por algum motivo, por exemplo, falta de água ou algum tipo de estresse, a planta para de mandar carboidrato para cá e garante a vida desses. E aqui, não houve fertilização. Aqui eu tenho só espiga sem fertilização. O empalhamento da espiga é algo muito importante, muito importante mesmo, e no material que vocês vão ter como escolher, é uma característica importante na escolha da espiga. quando você vai adquirir material de semente, lá vai estar escrito empalhamento, se o empalhamento é bom, se o empalhamento é ótimo, se ele é ruim. Qual é a desvantagem do empalhamento? Se eu tenho muita palha, eu tenho muita coisa que não me produz, eu tenho carboidrato mandado para as brácteas, que é a palha, que vai ser apenas consumo de carboidrato, ou seja, vai ter menos carboidrato para a espiga. Qual é a vantagem do empalhamento? A vantagem do empalhamento é que a palha protege a espiga contra a ação exterior. Que ação exterior é essa? Principalmente na Amazônia. Principalmente na Amazônia. Se eu tenho empalhamento fraco, pouco empalhamento, pode entrar água na espiga e pode favorecer o aparecimento de doenças. Aqui, por exemplo, são micro-organismos necrotróficos que estão infectando a espiga e está apodrecendo a espiga justamente por quê? Porque entrou água. Então, a palha protege isso. Aqui, por exemplo, eu tenho um bom empalhamento. Bem fechada a espiga. Se eu abrir essa espiga, como é que ela está? Está super bem. Aqui, essa espiga pode ter a produção de micotoxinas e se você for produzir ração com esse grão, pode dar problema na produção. Posso ter aqui micro-organismos que são tóxicos à alimentação de principalmente suíno e também de bovina, botulismo e tudo mais. Mas não é uma questão de silagem, não é muito problema. É muito problema na produção de grão. E quando não acontece isso, pode acontecer essa questão. Aqui eu estou produzindo grão, não estou produzindo semente. Então, o que acontece? A palha pode entrar água e pode acontecer a viva e paridade. E é o que? A germinação na espiga. O que acontece com esses grãos aqui? A água vai fazer com que haja germinação, vai ter o consumo de carboidrato e eu vou ter uma baixa quantidade de amido. Então, o pior inimigo da colheita é água. Não pode chover na colheita porque pode acontecer viva paridade ou então apodrecimento da espiga. O que é que muita gente faz para adiantar essa fase? Vocês estão vendo que ainda tem planta verde aqui. Então, essas plantas verdes aqui me impedem de colher com a máquina. Então, o que é que muita gente faz para adiantar isso aqui? Aplicam herbicida, dessecam isso aqui para a planta de fato ficar toda amarela desse jeito aqui, seca, para que eu possa passar a máquina e colher. Usam um dessecante para matar o milho, para matar a soja ou o grão que seja, para facilitar a colheita e para evitar essa questão. Então, na Amazônia é importante produção de milho com bom empalhamento? Sim. Se você for adquirir milho, a produção na Amazônia que tem muita umidade, adquira plantas que tenham bom empalhamento. Para evitar o que? Para evitar apodrecimento, micotoxinas, vive paridade. qual é a outra o outro fator que pode favorecer também a entrada de água na espiga? É lagarta. Lagarta da espiga pode fazer um furinho aqui, mesmo com bom empalhamento, ela faz um furinho e nesse furinho aqui entra água. Então, como é que eu evito essa situação aqui? Bom empalhamento, controle de lagarta. controle de lagarta como? Ou transgênico, resistente a lagarta, ou inseticida, ou controle biológico, ou produção, fazer o plantio para que a colheita aconteça num período muito seco. Então, tudo isso aí me favorece. É uma boa produção de milho. Isso aí foi questão já de Enad, tá gente? A flor masculina é chamada de pendão, é uma panícola. A importância prática dele é a determinação de estado fenológico e também é onde vai ser produzido o pólen e vai dar origem à fecundação, vai acontecer fecundação e produção da cariópise do grão. A produção de pólen é muito grande, é muito superior à necessidade da espiga, não é problema a produção de pólen. A produção é de mais ou menos 20 mil gramas de pólen, quantidade, de pólen por estigma, então não há problema, o problema é a má dispersão. O estigma surge 3 dias depois da emissão do pólen, então quando o estigma aparece na vida, ou seja, quando vai ocorrer a fecundação, o ar já está cheio de pólen e o pólen ele produz 8 dias, então não é problema. a polinização como a gente falou é cruzada, a autofecundação é muito pouco frequente, mais ou menos 5%, o principal motivo é que o pólen é muito leve, quando ele sai do pendão ele é carregado pelo vento a uma distância maior do que a espiga da própria planta e em cima da espiga da própria planta geralmente tem folha e isso prejudica que o pólen caia no estigma da própria planta. Então está aqui um pendão, isso aqui que é o pendão, em inglês é tessel, mas vocês vão ver em fenologia que o nome desse estágio aqui é VT de tessel, tessel quer dizer pendão, e agora observando a planta de nila inteira nós temos pola ântula, aqui na a plântula de milho eu tenho raiz nodal, mesocótilo, falei para vocês mesocótilo muito grande favorece acambamento, raiz nodal, raiz seminal, coleóptico que é impermeável, protege a prúmula, protege as folhas, aqui eu tenho lâmina, colar e bainha, aqui eu tenho a primeira folha completa, só tenho essa na verdade, as outras não estão completas, então eu não conto, aqui essa plântula que está no V1 por exemplo, bem aqui o cartucho vocês estão vendo aqui, se você olhar uma plântula de milha por cima, vocês vão ver que tem um buraquinho aqui, por exemplo, o colmo dessa planta ainda está aqui embaixo, daqui para cá está vazio, todas essas folhas estão inseridas aqui abaixo do solo, aqui tem um buraquinho que a gente chama de cartucho, o cartucho, por que eu estou falando dele agora? Tem uma praga chamada lagarta do cartucho, que ela fica onde? Nesse buraquinho, e qual é o problema da lagarta do cartucho? Ela come o ponto de crescimento, se você olhar de cima aqui vai ver a lagarta do cartucho aqui dentro, se ela comer o colmo, o que vai acontecer? Não vai ter mais folha, não vai ter pendão e não vai ter espiga, a primeira praga que você deve prestar atenção é lagarta do cartucho, tá? Ah, como é que eu mato a lagarta do cartucho? O principal método para matar a lagarta do cartucho é esperar chover, porque se encher de água aqui, ela afoga, mas se não estiver chovendo, você tem que entrar com algum método de controle. E aqui eu tenho uma planta já com todas as estruturas, é o pendão, espiga, folhas alternadas, lanceoladas, bainha, colar, lâmina, foliar, raízes escoras, bem aqui embaixo, então isso aqui seria uma planta de milho completa. A composição da planta de milho, quando você colhe ela, você vai fazer a distribuição da massa seca dela, você vai observar que a maior parte da planta é grão, 50% da planta é grão, não é sabugo, é grão, então o maior peso da planta de milho é grão. Então vocês observam que toda a massa seca que a planta produz durante a fase vegetativa, praticamente toda ela é alocada nos grãos. Tudo bem? Então, essa foi a segunda parte da primeira aula, na próxima aula vamos falar sobre fenologia. Muito obrigado.